Você já se encontrou em um lugar tão escuro que parecia impossível ver a luz? Em momentos de tristeza profunda e desafios esmagadores, encontrar alegria pode parecer uma tarefa impossível. Mas e se eu te contasse que há uma forma de descobrir uma alegria duradoura, que transcende qualquer dificuldade? Neste vídeo, você vai descobrir como encontrar e experimentar a alegria no Senhor mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Vamos explorar juntos como essa alegria divina não só ilumina nossos dias sombrios, mas também nos dá uma força renovada para enfrentar qualquer tempestade. Olá, queridos irmãos e queridas irmãs! É um imenso prazer ter você conosco hoje. Antes de mergulharmos nessa jornada espiritual transformadora, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, para receber todas as nossas mensagens e orações que elevam a alma. Prepare-se para uma experiência que promete tocar seu coração e renovar seu espírito. Vamos iniciar nossa oração e buscar a verdadeira alegria que vem do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso! Com corações gratos e humildes, nos apresentamos diante de Ti, buscando Teu conforto e Teu amor em nossas vidas. Adoramos-Te porque és a nossa fonte de alegria verdadeira, especialmente em tempos de dificuldade e dor. Tu és a luz que ilumina nosso caminho quando tudo parece escuro e incerto. Hoje, exaltamos a Tua grandeza e nos entregamos ao Teu amor infinito. Reconhecemos que a alegria no Senhor não é apenas um sentimento passageiro, mas uma força que nos sustenta e nos renova constantemente. Em Ti, Senhor, encontramos paz e esperança, uma alegria que transcende todas as circunstâncias. Ao enfrentarmos os desafios da vida, somos lembrados de que Teu amor nos envolve e nos fortalece. Em momentos de tristeza, adoramos-Te, sabendo que Tu transformas nossa dor em cânticos de louvor. Tua alegria é como um rio que corre sem cessar, alimentando nosso espírito e nos dando a força necessária para superar qualquer obstáculo. Senhor, em cada instante de luta e dificuldade, a Tua presença é o nosso refúgio. Agradecemos pela Tua fidelidade, pois mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar, sabemos que a alegria no Senhor é a nossa força e esperança. Tu és o Deus que transforma nossas lágrimas em alegria, e por isso, Te louvamos com todo o nosso ser. Neste momento de adoração, pedimos que a Tua alegria encha nossos corações e nos dê a certeza de que estás conosco em todos os momentos. Que possamos sentir a Tua presença de maneira tangível e experimentá-la como a fonte inesgotável de alegria que somente Tu podes proporcionar. Querido irmão ou querida irmã, vamos nos voltar para a Palavra de Deus e refletir sobre a verdade profunda que ela nos oferece em relação à alegria no Senhor. A Escritura nos ensina que, mesmo nas tempestades mais violentas, podemos encontrar uma alegria que transcende a dor e nos dá força. Em Neemias 8, versículo 10, lemos. Este versículo nos lembra que a alegria verdadeira não vem das circunstâncias externas, mas de uma conexão profunda e íntima com Deus. A alegria que o Senhor oferece é uma força que nos sustenta quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Quando estamos confrontados com desafios, a alegria no Senhor é como um abrigo seguro, um refúgio que nos proporciona paz e coragem para seguir em frente. Refletindo sobre a vida de Isabel, vemos um exemplo poderoso de como a alegria no Senhor pode transformar nossas vidas. Isabel enfrentou grandes desafios e sofrimento, mas ao se voltar completamente para Deus, encontrou uma alegria que superou sua dor. Ela descobriu que a verdadeira alegria não é uma ausência de sofrimento, mas uma presença constante de Deus em meio ao sofrimento. A alegria no Senhor é um rio que corre sem cessar, alimentando o coração cansado e renovando a força daqueles que confiam em Deus. Em tempos de desânimo e tristeza, é essencial lembrar que a nossa força vem de uma alegria que é alimentada pela nossa fé em Deus. A nossa conexão com o Senhor nos dá a capacidade de ver além das dificuldades e encontrar esperança e renovação. Pergunte a si mesmo, onde tenho buscado a alegria? Muitas vezes, tentamos encontrar satisfação em coisas temporárias e passageiras, mas a verdadeira alegria só pode ser encontrada em uma relação contínua com Deus. Não deixe que as circunstâncias da vida obscureçam a fonte de sua verdadeira alegria. Em meio às suas dificuldades, olhe para Deus e confie em sua promessa de que a sua alegria será a sua força. Permita que esta verdade seja um farol que ilumina seu caminho e fortalece seu espírito. Ao reconhecer que a alegria no Senhor é a sua força, você descobrirá uma paz duradoura e uma força renovada para enfrentar qualquer desafio. Amado Senhor! Neste momento de oração, nos voltamos para Ti com corações humildes e esperançosos. Clamamos a Ti, Pai Celestial, para que a Tua alegria nos envolva e nos fortaleça em meio às nossas lutas e desafios. Sabemos que a alegria que vem de Ti é a nossa verdadeira força, e por isso, buscamos fervorosamente a Tua presença. Senhor, em momentos de tristeza e desânimo, pedimos que a Tua alegria inunde nossos corações e renove nossas forças. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, acalme nossas mentes e nos dê a coragem necessária para enfrentar cada desafio com confiança e esperança. Tu és a fonte de toda alegria, e por isso, nos voltamos a Ti para receber a plenitude dessa alegria que só Tu podes oferecer. Rogamos que a Tua alegria nos guie, mesmo quando os dias são escuros e as dificuldades parecem insuperáveis. Que em meio ao sofrimento, possamos sentir a Tua presença de maneira tangível, transformando nossa dor em louvor e nosso desânimo em esperança. Pedimos que a alegria do Senhor se manifeste em cada aspecto de nossas vidas, trazendo renovação e vitalidade onde há desgaste e cansaço. Senhor, sabemos que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Ao pedirmos pela Tua alegria, também pedimos por força para permanecer firmes na fé, mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor. Que a Tua alegria seja uma fonte constante de encorajamento e um lembrete de que Tu estás conosco a cada passo do caminho. Confiamos em Tua promessa de que a Tua alegria será a nossa força. Em meio às nossas petições, buscamos a certeza de que a Tua alegria nos sustentará e nos dará a resiliência para superar qualquer obstáculo. Que cada momento de dificuldade seja uma oportunidade para experimentar a profundidade da Tua alegria, e assim, refletir a luz de Teu amor em nossas vidas. Pai, entregamos a Ti todas as nossas ansiedades e preocupações, confiando que a Tua alegria será o bálsamo que cura nossas feridas e a força que nos impulsiona a seguir em frente. Amado Deus, Em meio aos desafios e tribulações da vida, Tu nos concedeste um presente precioso, a alegria que vem de Ti, Senhor. Por isso, agradecemos sinceramente. Obrigado, Senhor, por ser nossa fonte constante de alegria e esperança. Mesmo nos momentos de maior dificuldade, Tua alegria nos proporciona uma paz que ultrapassa todo entendimento, e por isso, somos eternamente gratos. Tu és a nossa rocha firme e o farol que ilumina nossos caminhos, mesmo quando tudo parece escuro. Agradecemos por Tua fidelidade e por nunca nos abandonar, independentemente das nossas circunstâncias. A Tua alegria é um presente divino que transforma nossos momentos mais sombrios em oportunidades para experimentar o Teu amor e poder. Cada dia em que escolhemos viver com a Tua alegria é um testemunho de Tua bondade e graça. Senhor, somos gratos por cada bênção que Tu nos concede e por cada pequeno detalhe de nossas vidas, que nos lembra do Teu amor incondicional. Mesmo nas pequenas vitórias e nas pequenas alegrias, vemos Tua mão guiando e sustentando-nos. Por isso, elevamos nossa voz em louvor e agradecimento a Ti, Senhor. Que nunca percamos de vista a Tua alegria e que, em tudo o que fizermos, possamos refletir a luz do Teu amor. Obrigado por nos dar a força para superar as dificuldades, por nos confortar nos momentos de dor e por nos alegrar com a certeza de que Tu estás sempre conosco. Pai, entregamos a Ti toda a nossa gratidão, sabendo que cada dia é uma oportunidade para experimentar e compartilhar a Tua alegria. Permita-me compartilhar uma história tocante de transformação e fé. Esta é a história de Isabel, uma mulher que, mesmo em meio às mais profundas adversidades, descobriu a verdadeira alegria no Senhor. Isabel enfrentou uma série de desafios que, à primeira vista, pareciam insuperáveis. Ela passou por momentos de dor intensa e desolação, incluindo a perda de entes queridos e dificuldades financeiras que ameaçaram desmantelar sua vida. Durante esses tempos sombrios, Isabel se viu em um ponto de ruptura. Sua fé estava sendo testada e sua esperança estava se esvaindo. Foi então que, em um momento de profunda introspecção e busca, ela se voltou para Deus com um coração aberto e humilde. Ela começou a buscar fervorosamente a presença do Senhor, através da oração, meditação e leitura das Escrituras. Em sua jornada de fé, Isabel encontrou consolo nas palavras de Neemias 8, versículo 10, que dizem Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Essas palavras se tornaram um farol de esperança para ela. À medida que se entregava mais plenamente a Deus, Isabel começou a sentir uma mudança profunda em seu coração. A alegria que ela experimentou não era a alegria passageira que o mundo oferece, mas uma alegria duradoura e profunda que só o Senhor pode proporcionar. Sua vida foi gradualmente transformada. O desespero deu lugar à paz, e a tristeza foi substituída por uma alegria radiante que a sustentou em todas as circunstâncias. Isabel aprendeu que, mesmo em meio às maiores dificuldades, a alegria do Senhor pode preencher qualquer vazio e transformar qualquer situação. Sua fé se tornou uma fonte de força e encorajamento não apenas para ela mesma, mas também para aqueles ao seu redor. Hoje, Isabel é um testemunho vivo da verdade de que a alegria do Senhor é verdadeiramente nossa força. Sua história é um lembrete poderoso de que, independentemente das tempestades que enfrentamos, a alegria divina pode nos sustentar e renovar. Que esta história de fé e transformação inspire você a buscar a alegria do Senhor em sua própria vida. Lembre-se de que, assim como Isabel, você também pode encontrar uma alegria inabalável e uma paz profunda ao se voltar completamente para Deus. Ele está sempre pronto para transformar sua dor em um testemunho de sua bondade e amor. Querido irmão ou irmã, Vivemos em tempos desafiadores, e muitas vezes enfrentamos momentos de tristeza e desânimo que parecem sobrecarregar nossas vidas. As dificuldades podem ser imensas, e a sensação de estar perdido ou sem esperança pode ser avassaladora. No entanto, mesmo nestes momentos sombrios, há uma verdade fundamental que pode trazer luz e renovação para nosso coração. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor não é uma alegria superficial ou passageira, mas uma alegria profunda e duradoura que transcende as circunstâncias terrenas. É uma fonte inesgotável de paz e fortaleza que nos sustenta quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Em Neemias 8, versículo 10, encontramos uma promessa preciosa. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Esta passagem nos lembra que, em meio ao caos e à dor, a alegria divina é o que nos dá a força para seguir em frente. Neste exato momento, se você está passando por uma fase difícil, lembre-se de que não está sozinho. Deus está com você, e Ele deseja que você experimente sua alegria, mesmo quando o caminho parece árduo. A alegria do Senhor é como um bálsamo para o coração ferido, uma luz que brilha nas trevas e uma força que nos levanta quando estamos prestes a desmoronar. Faça um esforço consciente para se conectar com essa alegria. Dedique tempo à oração, à leitura das Escrituras e ao silêncio em busca da presença de Deus. Permita que sua alegria preencha cada espaço de seu ser, mesmo que a tristeza ainda esteja presente. Lembre-se de que a alegria do Senhor não depende das circunstâncias externas, mas de uma profunda confiança em sua bondade e em suas promessas. Em tempos de crise, a alegria do Senhor pode parecer distante, mas é precisamente nesses momentos que ela pode se revelar de maneira mais poderosa. Ao buscar a Deus com um coração sincero, você encontrará uma alegria que vai além do entendimento humano e uma paz que transcende todas as preocupações. Querido irmão ou querida irmã, quero que você se lembre da poderosa verdade que explica. A alegria do Senhor é sua força. Em cada desafio, em cada momento de fraqueza ou incerteza, essa alegria está ao seu alcance, esperando para transformar seu coração e renovar sua vida. Que a luz da alegria do Senhor ilumine seu caminho, mesmo quando a estrada parecer obscura e cheia de obstáculos. Que você sinta o calor dessa alegria em cada passo que der, como um farol que o guia através das tempestades da vida. A alegria do Senhor não é apenas uma sensação momentânea, mas uma força duradoura que pode sustentá-lo em todos os momentos, sejam eles de paz ou de luta. Permita que essa alegria seja um reflexo constante da presença de Deus em sua vida. Que a certeza de que Deus está com você em cada passo do caminho lhe traga conforto e encorajamento. Se você estiver passando por um período de dificuldades, saiba que a alegria do Senhor pode ser uma fonte de paz e resiliência. A verdadeira alegria é encontrada em sua presença e em sua bondade imutável. Confie que Ele está trabalhando em sua vida, mesmo quando as circunstâncias parecem insuperáveis. À medida que você se levanta hoje, que a alegria do Senhor seja sua força. Que ela renove seu ânimo, reabasteça sua esperança e encha sua vida de luz e esperança. Que você sinta a profundidade do amor de Deus e a riqueza de sua paz, hoje e sempre. Amém.